Música Yasmin pega o fone de ouvido e conecta o celular. Ouvir música ajuda na concentração, mantém o foco no trabalho. Dessa forma, o uso do smartphone ajuda muito no dia a dia. Também tem algumas coisas boas, né? Por exemplo, me ajuda a me focar muito no trabalho quando eu estou escutando música. Eu tenho um aplicativo, que é um jogo, uma história, que é em inglês. Então, ajuda no meu desenvolvimento de inglês. Só que ele também tem os seus contras, né? Assim como ele me ajuda no meu desenvolvimento de inglês, às vezes ele me prende muito. E aí eu acabo perdendo a noção do tempo. Perder a noção do tempo em frente à tela é situação comum. Os efeitos dessa exposição na saúde já começam a ser analisados. Alguns estudos mostram que o uso contínuo pode estar associado à depressão, ansiedade e distúrbios do sono. Amanda dedicou a tese de mestrada ao assunto, pesquisando o uso do celular e seu papel na regulação emocional. 750 pessoas participaram da pesquisa. Foram divulgados questionários, as pessoas responderam. O estudo teve duas etapas. A primeira etapa, ela buscou entender de que forma os diferentes tipos de uso que as pessoas estão fazendo se relacionam com o bem-estar, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Na segunda etapa, a gente buscou entender de que forma a regulação emocional, ou seja, o jeito que as pessoas lidam com as emoções delas, podem influenciar no tipo de uso que elas estão fazendo do celular. Dependendo do dia, eu vou usar muito mais. Justamente para me livrar dessa, digamos assim, desse sentimento assim de ah, não tenho nada para fazer, vou ter que fazer alguma coisa. Então eu vou lá e vou mexer no celular. Geralmente esse tipo de uso, ele é acionado quando a gente precisa driblar uma emoção negativa. Seja o tédio, a frustração, a ansiedade, eu não estou sabendo tolerar aquela minha emoção, então eu recorro ao celular. O celular, ele diminui a emoção. Hoje, usamos o celular de forma automática, para ler, para ouvir música, para acessar o mapa. E para além das funcionalidades, também dedicamos um longo tempo entre as redes sociais, como disse a pesquisadora, driblando uma emoção negativa que em algum momento precisaremos enfrentar. O estudo aponta ainda que o usuário fica quatro horas por dia conectado. Se esse tempo é bem aproveitado ou não, tudo vai depender do propósito. Eu gosto sempre de usar com os meus pacientes, com as pessoas, né? É uma tática que eu tento aplicar na minha vida também, antes de mexer nos celulares, para a gente poder fazer três perguntas. Por quê? Para quê? Para quê? E precisa ser agora? Agora? Então, se tu responde essas três principais perguntas, tu está liberado para usar teu celular. Se não, se não tem por quê, se não tem para quê e se não precisa ser agora, dá uma esperada, espera para quando for necessário tu fazer esse uso e tu vai lá e faz de acordo com os recursos que o celular vai te oferecer. É o que traz a conclusão do estudo. Para a saúde mental, é preciso usar o celular de forma controlada e pontual, e não apenas de modo passivo. É o que a Yasmin está tentando. Eu já deixo meu celular não perturbe. Aí eu só olho quando eu quero, né? Às vezes eu olho muitas vezes seguidas, mas... Eu acho melhor, assim, o não perturbe do que o vibra. Aos pouquinhos tentando maneirar uso. Isso. De pouquinho em pouquinho. Obrigado.